Modo aberto e fechado de disputa, chegamos então ao artigo 33 da norma. A estrutura desse modo é simples, 15 minutos de tempo fixo até 10, porque é um tempo aleatório, randômico de 10 minutos, e depois a gente tem que os melhores vão passar para um lance final e fechado. Os melhores, como são definidos? É o autor do menor lance e também aqueles que estão inseridos no intervalo desse menor lance até 10% acima. Então se o menor lance foi R$1.000, quem tiver entre R$1.000 e R$1.100 é agraciado em passar para essa galera que vai dar o lance final fechado. Mas André, eventualmente eu não vou ter 3, como que faz de repente quando não tem entre R$1.000 e R$1.100 e eu não conseguir 3, como que faz? A regra diz lá, eu tenho que chamar dos 10%, certo? Não havendo 3 propostas escalonadas no parágrafo segundo, eu vou lá no terceiro e leio lá, olha, se não houver pelo menos 3 nas condições do parágrafo segundo, eu vou chamar os subsequentes 3. Então são sempre chamando 3. Aí a regra vai descendo, não havendo 3, eu vou chamando sempre mais 3. Subsequentes. Então vamos dizer hipoteticamente lá, eu classifiquei 3 pessoas, classifiquei lá o menor preço e chamo lá pelo menos no 10%. Veio só, veio um só. Dois, hipoteticamente. Aí eu olho lá, olha, não tem 3, aí o sistema vai buscar na sequência mais 3 para poder vir e dar o lance final e fechado. Então nessa condição, que seria talvez a condição de mais pessoas convocadas, né? Isso, isso. Aí eu teria 5 convocados. Perfeito, exatamente isso. É isso, né? São subsequentes. São subsequentes, sempre de 3 em 3. Por isso que eu acho que é bom se atentar à palavra subsequente no parágrafo terceiro, né? Os autores dos melhores lances subsequentes. Então é bem isso. Beleza. Mas pode ser, porque tem um prazo, né? Aí de 5 minutos para, de repente, a empresa, a pessoa jurídica lá conseguir pensar um pouco e definir esse lance derradeiro, final, fechado. Mas pode ser que passe os 5 minutos e as empresas não mandem o lance. E aí, o que acontece? Parágrafo 5º. Perfeito. Diz lá, olha gente, na ausência, não havendo o lance final e fechado, as cegas, ele permite que você faça o quê? Reinício da etapa fechada. Aí eu vou lá, aí todos que eu convoquei não vieram, perde o direito, entendeu? Por decorrência da própria norma, o direito não socorre o que dorme, né? Ele não veio, eu vou chamar os de baixo, né? Subsequentes. Ou seja, eu vou lá na minha lista de fornecedores e falo assim, olha, venham mais 3 fornecedores para dar o lance final e fechado. Então, eu tenho uma outra oportunidade disso. A gente tem que criar um processo mais isonômico, oportuniza os fornecedores que venham e a gente não elimina os fornecedores numa única chamada de 3 pessoas só. É isso. Deixa eu só entender então, né, e até para frisar para você. Na verdade, nesse caso, não estou falando mais de uma faculdade do pregoeiro, nada. Porque o que tem aí, o que a gente lê do parágrafo 5º é haverá. Então, é uma coisa que vai ser automática do sistema. Automática do sistema. O sistema, logicamente, eu peguei e não teve, ninguém mandou o lance final fechado. Então, automaticamente, eu faço o reinício da etapa fechada e aí eu faço a convocação dos demais licitantes e se tiver 3, 4, 5, 6, eu vou chamar de 3 em 3 subsequentes. É isso. É isso. A última coisa que tem, a gente está aí no parágrafo 6º, né? Quando não houver um licitante classificado nessa etapa de lance fechado que atenda às exigências de habilitação. Isso. Aí a gente tem a oportunidade, agora o pregoeiro, junto com a equipe de apoio, decidir se ele volta ao reinício da etapa fechada. O que acontece? Vamos dizer que a licitação deu perfeita. Eu nem entrei na ordem de classificação do parágrafo 3º, 4º e 5º. Não utilizei aquilo. Chamamento, houve pelo menos 3, aí eu fui habilitar os 3. Habilito o primeiro, inabilitei. O segundo, inabilitei. O terceiro, inabilitei. Se a gente deixasse a regra assim, eu ia matar uma licitação, todo esforço administrativo de ter uma licitação com perfeição em regra, né? Então a gente fez o quê? Havendo inabilitação e não havendo ninguém, eu permito que o pregoeiro, junto com a equipe de apoio, retorne à etapa fechada e chame 3 subsequentes. Eu lembro do dia, né? Foi um dia aí, alguns meses atrás, que a André chegou de manhã lá na Sérgio e tal, a gente foi despachar e ela me trouxe essa inquietação. Fala, Renato, e se de repente, na hora da habilitação, ninguém for habilitado desses 3? A gente vai perder uma licitação toda? Então esse parágrafo sexto foi justamente pra salvar essa licitação que tá quase indo pro Beleléu, né? Então ninguém foi habilitado e aí a gente deu a prerrogativa de retornar aí e tentar salvar essa licitação mediante o reinício da etapa fechada. Lembrando, a etapa fechada não é aberta, né gente? Só pra saber que vai ser o lance às cegas mesmo, tá? O que ele já fez no início lá, mantém ele e vem às cegas mesmo. E pra fazer uma costura final aí, né, e eu acho que vale a pena o registro, desses modos de disputa aberto e aberto fechado, é uma estimativa muito preliminar. Pelo amor de Deus, não usem isso aí como se fosse uma verdade, né? Mas o que dá pra ter de estimativa seria de repente uns 8% de economia, até tomando com base um estudo do Banco Mundial, fazendo uma adaptação e etc. Gente, 8% de economia, né? Aí, se cotejar esses modos de disputa com o atual, esticando um pouco os dados, a gente chega quase em 0,5% do PIB do Brasil de economia. É muita coisa. Numa situação de crise fiscal, eu entendo que isso aqui detém toda a relevância e espero que tenha um impacto desejado. Tá bom? Tem mais uma coisa. Sim. No modo aberto e fechado, ele não tem a obrigatoriedade de criar os intervalos de valor nem de percentual entre lances. Ele só é obrigado no modo aberto. No fechado, é facultativo do gestor escolher. Tá? Acho que isso era importante de falar. A gente ia esquecer disso. É. Né? Tope. Vamos em frente? Em frente. Valeu. Tope. 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 Tope.